Agora é a hora de jogar o macarrão, porque é macarrão na chapa, olha aqui Chega o macarrão, vai todinho dentro Parece que foi demais Certo, aí deixa queimar um pouco as mãos Dá uma mexida Olha que lindo Está ficando Azeitona eu vou botar inteira, todo mundo tem dente, a gente vai ter caroço Ai, porque não comprou sem caroço, porque era mais caro Aí, joga aí, dá aquela mexida Pronto, vai ter azeitona na chapa Aí, ó Ó, preparando aqui sim, tô fazendo uma chapa Agora vai o pimentão, a carne já tá ali Agora vai um pouco de pimentão Minha mão tá lavada, quem não quiser comer, é bom que sobra pra mim Aí agora vai o tomate Tomate dá pra botar assim Tem que cozinhando com amor Se não quer comer até graça Aí dá aquela mexidinha Olha que lindo Deixa comigo Ó E aqui está a nossa mesa do almoço Aqui temos macarrão na chapa Aí tem beterraba Alface Arroz Pepino E macarrão Que tem macarrão também E é isso aí, banana E agora eu vou comer Vamos atacar Tchau